Doces, flores, ursinhos, para homens ou mulheres. As opções são variadas para quem quer presentear nesse dia. O dia de São Valentim. Em muitos lugares pelo mundo, comemorado como o dia dos namorados. Sabe o que significa o dia de São Valentim? Não. Nunca ouviu falar? Nunca. Sabe o que é? Já ouviu falar? Não. A senhora sabe que dia é hoje? Dia de São Valentim? Não. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Sabe que dia é o dia de São Valentim? Dia dos namorados. Já vi algumas lojas comemorando. O santo, que viveu no século III, em Roma, foi condenado à morte por celebrar casamentos escondidos, no período em que o matrimônio era proibido pelo imperador Cláudio II. O monarca acreditava que os soldados eram melhores solteiros. Para quem está apaixonado, o que não falta é motivo para comemorar. O dia de São Valentim, ou em inglês, Valentine's Day, é celebrado no dia 14 de fevereiro e ganha cada vez mais força aqui no Brasil. A data desperta o amor. Zulma é dona de floricultura há quatro anos. E vê a data tomando força na capital amazonense, principalmente nas redes sociais. Pega força quando a gente posta no Instagram, porque nem todo mundo conhece a data. E aí quando a gente posta o significado, é tipo ontem, eu não tinha postado nada, porque é feriado, né? Pessoal está de ressaca, estão descansando. E aí eu resolvi postar e do nada explodiu de pedido. No final do dia, não importa o tipo de amor, de irmãos, maternal ou romântico. O importante é celebrar.